Bem-vindos, nerdinhos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e olha bem para o que está acontecendo na sua tela aí. É verdade, muitos de vocês já viram isso. Nos últimos dias tem aparecido várias notícias, vários vídeos sobre este glitch, essa falha que permite que o helicóptero do Warzone voe abaixo da superfície do mapa. Infelizmente, muitos vídeos e muitos blogs, muitos textos que eu li, ao invés de apenas relatarem o glitch, eles também ensinam como reproduzi-lo. Eu não vou fazer isso aqui, não tenho o menor interesse que outras pessoas saibam como reproduzir essa falha, mas o fato é que está sendo reproduzível. Isso é um pouco triste, né? Dá para voar aqui por dentro do estágio. Como curiosidade, até interessante você ver um vídeo, mas não buga não, é dodói, não vale a menor, não vale a pena, não vale a pena, não faça isso. Dá para você chegar no Gulag ali, e é tudo que você tem para saber, tá? O pior em relação a esse glitch é que ele não pode ser counterado, tá? Se você está voando abaixo da superfície, você que está em cima não consegue atingir esse helicóptero. Você vê o helicóptero no mapa, você não consegue atingi-lo com tiros, não consegue atingir com rocket, não consegue passar pela superfície a explosão do C4. Então, basicamente, esses glitches aqui, esse pessoal que está exploitando essa falha, geralmente consegue vitórias por entrar debaixo da terra com o helicóptero. Isso é bem triste. A Activision, no formato do estúdio Infinity Ward, já informou que consertou o bug nas primeiras horas. Porém, para você fazer o deployment, para você colocar o patch no servidor, esse pacote de dados, você precisa montar uma build, uma build é uma construção feita desse conserto do bug junto com outras funcionalidades. Você precisa testar isso tudo e o teste leva muitas horas, talvez até dias, é o que a gente está vendo, né? Considerando um jogo do tamanho do Warzone, que tem mais de 100 giga, eu imagino que demore ainda vários dias. E nesse período, o mais surpreendente é o seguinte. Nos termos de uso do Warzone, nós podemos ver lá que é considerado como atitude hostil, anti-jogo, o exploit, né? A exploração de falhas, que é o que está acontecendo aqui. Mas o estúdio Infinity Ward, infelizmente, falou que não vai punir. Não vai punir os jogadores, o que é claramente passível aí de 24 horas, 48 horas, da pessoa ficar fora do jogo. Porque isso aqui não tem desculpa, velho. Você está estragando o jogo de outras pessoas. Usando o helicóptero abaixo da superfície, você pode, em alguns momentos, descer do helicóptero e atirar através da superfície, sem que a pessoa possa atirar de volta. É o mesmo bug que tinha quando você deslizava na fachada do prédio e caía por dentro da parede. Então você fica invisível, imortal para os outros jogadores. É um exploit feião, mas a Activision diz, na forma do seu estúdio Infinity Ward, que não é culpa do jogador, que é culpa dos desenvolvedores. Ora, se o jogador não tem culpa de pegar o helicóptero e, nossa, de propósito ir lá e reproduzir o glitch e tirar proveito disso, eu não sei de quem que é a culpa mais, entendeu? Eu até me questionei se eu deveria falar disso, porque poderia levar mais gente a procurar sobre a reproduzir esse bug e isso ninguém tem interesse que aconteça, mas eu fiquei revoltado quando eu soube que, primeiro, o fixo vai demorar mais, talvez, alguns dias e os jogadores não são punidos, sabe? Isso aqui é completamente impensável. Isso aqui é uma coisa que machuca o jogo, machuca mais ainda o jogo, tirando os problemas de performance, os bugs de servidor, perda de pacote. A gente vai colocando aí na conta da Infinity Ward. Isso aqui, pra mim, na minha opinião, tinha que vir uma tela no início do jogo falando assim, nós estamos com um problema, nós temos esse glitch, qualquer um que reproduzir esse glitch vai ser suspenso do jogo, pá, dessa forma. 24 horas, 48 horas, uma semana, não sei, entendeu? Mas tem que punir, velho. Tem que punir porque tá estragando o jogo. Espero que nenhum de vocês tenha passado por isso. Se você passou por isso, põe nos comentários, me manda um clipe, logo eu vou fazer react também dos nossos inscritos, de jogadas, de acontecimentos dos nossos inscritos. E é uma parada aí que vem entristecendo a gente, né? A demora e os problemas que o estúdio Infinity Ward tem enfrentado. Eu até entendo, em partes, porque é um jogo gigante, já tem mais de 60 milhões de jogadores. E, na verdade, o nosso alívio é quando um desses exploiters aí acaba se ferrando, tá? Por conta de usar esse bug. Acaba caindo pelas frestas, não é todo lugar que você pode pousar, você cai num buraco eternamente e você acaba morrendo. Ou o helicóptero bate em alguma estrutura que você não consegue ver direito, explode. Ou o próprio helicóptero fica agarrado e você não consegue se mover mais e a pessoa tem que sair do jogo e não pegar a desejada vitória dela. Vale lembrar também que, além das armas, às vezes o helicóptero se aproxima da superfície e você pode matar com as hélices quem tá em cima. Então, é um bug feio, um negócio aí horroroso que tá acontecendo. Espero que vocês já estejam cientes disso, já tem alguns dias, né? Se procurar informação aí, mas eu quis trazer pra vocês porque é muito absurdo, é muito abusivo. De qualquer forma, eu tô decepcionado que a Infinity Ward não tá punindo, não tá coibindo esse tipo de comportamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe nos comentários o que você achou dessa postura do estúdio da Infinity Ward. Um grande beijo do Ogro, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!